Gente, nós estamos vendo agora o famoso piqui brasileiro Mas para dizer a verdade, é fruta do cerrado goiano Olha só que maravilha Acompanha o feijãozinho Mas aí está a cebolinha e... Nossa, vamos ter uns frangos aqui Ixa, mas esse frango aqui está muito feio Na verdade, quando ele estiver pronto, é esse nosso Bem, o nosso cozinheiro oficial é o Adriano Segunda fase, o arroz já está pronto Contado o tamanho da panela E agora, aqui está o franguinho com piqui Oh, maravilha, nós vamos comer frango com piqui Coitado do Paulo Coitado do Paulo que está lá nos Estados Unidos E não vai comer esse franguinho Só com cheirinho Aí está a Edis E esse é o fogão novo que chegou Está na caixa Obrigado, senhor Obrigado, você Está jogado nas revistas ali, olha minha Não é? Deixa eu pegar lá Aí está o caminhão das casas Bahia Que vieram agora trazer Aí depois vem o fogão para minha mãe E depois vai vir a geladeira Oi, lindo Como você está linda Você é muito lindo Você quer para o fã O painel Engraçado São novos, olha só Os plásticos estão sendo retirados Iê, inauguração Cheio de plástico A Edis está aí Está o fogão novo da minha mãe Bichinho novo, tudo novo Para a dona Rosinha Presente de aniversário E aqui está a nossa deliciosa comida brasileira Mãe, o que é que estamos comendo aqui? Bicho, piqui Arroz com piqui Não, não é arroz não É frango com piqui É o franguinho com piqui Nossa Aí o piqui, gente Olha só Essa é a minha mãe Só o bichinho Olha lá, gente Aí está a cebolinha O arrozinho O piquinho Adiós Ó Deus pela nova semana Que estamos começando hoje E por ser hoje também um dia muito especial Comemorado em todo o país Como o dia da criança E o senhor disse, pai, na tua palavra Que aquele que não se fizer como uma criança Não entrará no reino dos céus Porque as crianças, o senhor disse Bastais é o reino dos céus Deixai vida a mil e os pequeninos Porque a criança é humilde A criança confia, se entrega Louvado é o teu nome, pai Dá-nos também um coração assim Humilde, simples, confiante no senhor E agora te agradecemos pelo alimento O senhor está nos dando Ô Jesus, como o senhor é maravilhoso Muitos anos É a cantada minha mãe Parabéns, o senhor Parabéns, pobre amor Parabéns, pobre amor Parabéns, pobre amor Parabéns, pobre amor 82 Tá pegando? Pega o garrafo A comissão, ok? Cozinha da minha mãe Essa é a pamonha brasileira Com queijinho brasileiro Derretido Ai que delícia Eu vou comer agora A cada novo dia A cada novo amanhecer Esperança e vida Nova vida vem trazer A cada novo amanhecer Cada novo amanhecer Esperança e amanhecer Esperança e vida Esperança e vida Nova vida vem trazer Quando o sol aparece Quando o sol aparece E o dia chega Eu levanto a minha voz Para agradecer Quando o sol se esconder E a noite chega Toda a terra Dobre os joelhos E adore a vez Novo dia Novo amanhecer Novo dia E o novo amanhecer Novo dia Novo dia Novo dia Novo dia Novo dia Novo dia